Telas de artistas plásticos amazônicos foram reunidas em um leilão em Manaus na última sexta-feira. Parte do dinheiro arrecadado será doado à Casa Vida, que atende crianças em estado de vulnerabilidade social. Cerca de 80 telas comporam a exposição. As obras retratam sobre a Amazônia. Inicialmente, as telas foram reunidas para a primeira Mostra Panamazônica de Arte. De acordo com o presidente Belisario Arce, a iniciativa reuniu artistas de toda a Amazônia continental e países vizinhos, como Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. Essas telas vieram dessa exposição. A exposição ficou em cartaz 40 dias aqui em Manaus. Algumas telas não foram vendidas e são essas que estão aqui. Nós tínhamos, no total, 120 telas. Zé Carlos Lima atua há 26 anos como artista plástico. O amazonense trabalha com a técnica impressionista. Estou numa fase dos verdes amazônicos, né? Estamos no camo-camo, hoje estamos nas pimentas, né? Então, nós, de uma forma um pouco diferente dos demais colegas. Uma parte do dinheiro arrecadado com a venda das telas vai ser doado à Casa Vida, que atende crianças em vulnerabilidade social. De acordo com a técnica de enfermagem de Zângela Mota, a doação vai ajudar a arrecadar alimentos. E hoje a Casa Vida precisa muito da ajuda de todos, né? E cada pouquinho que você pode fazer, com certeza vai contribuir muito para as nossas crianças, né? A gente tem, hoje, está atendendo 870 crianças, né? E essas crianças a gente tenta, da melhor forma possível, não só a distribuição do leite, como é o nosso carro-chefe, né? Já que as mães soropositivas não podem amamentar. Para fazer doações à Casa Vida, basta ligar para o número 3656-1250. Em Porto Velho, uma ação do bem. Durante todo o ano, o projeto SAMU Solidário reúne voluntários para levar roupas, brinquedos e alimentos a pessoas carentes. Ajudar sem olhar a quem. Dito popular que pode fazer a diferença na vida daqueles que precisam de muito pouco. Tem gente que faz isso, mesmo com pouco tempo disponível. Ao sair do trabalho ou fazendo uma corrente de divulgação entre amigos e parentes. Todos unidos para ajudar o próximo. Que o digam esses voluntários. Este é um ponto de coleta de roupas, sapatos e brinquedos. Além de kits escolares. Agora, eles separam os produtos conforme sexo e idade. Todo o material deve ser entregue no próximo domingo na Zona Sul de Porto Velho. Mas quem quiser, ainda pode ajudar. As pessoas, às vezes, não têm tempo. De repente, doam alguma coisa. Também tem pessoas que podem oferecer seus serviços. Como a gente está precisando de médicos, de enfermeiros, dentistas, empresários que queiram nos ajudar. Pessoas, profissionais liberais, o que for. Nosso voluntariado, como a gente sempre fala. Não tem distinção de raça com religião. O importante é querer fazer. Servidores do serviço móvel de urgência em Porto Velho também se mobilizaram em outra ação social. O projeto SAMU Solidário arrecada alimentos, roupas e brinquedos o ano todo. 24 horas por dia. Mas até o próximo dia 21, a arrecadação principal é de brinquedos que vão ser entregues no dia 22, em bairros carentes da capital. O local da próxima entrega dos brinquedos ainda está sendo escolhido. Já ajudamos algumas instituições e agora nós vamos presentear algumas crianças. Com a ajuda da população e dos servidores, vamos presentear essas crianças para fazer uma criança feliz. Essa é a nossa meta, fazer as crianças felizes. Solidariedade também em Manaus. Crianças em situação de risco recebem doação de brinquedos durante a campanha natal da Solidariedade. Mais de 300 mil brinquedos foram doados. Com a finalidade de presentear as crianças em situação de risco social de Manaus, aproximadamente 300 mil brinquedos foram entregues nesta sexta-feira, por meio da campanha natal da Solidariedade. A Secretaria de Educação apoia, mas é uma ação social do Fundo de Promoção Social, da Primeira-Dama e do Governador. É um momento de esperança, é um momento que os nossos corações se enchem de esperança pelo Natal e pelo ano novo que entra. E desejamos que seja um ano muito melhor, terminar o ano com uma grande ação como essa. Além dos alunos da Escola Estadual Major Silva Coutinho, zona sul da capital, a campanha atendeu comunidades próximas do local. Nós temos 800 crianças matriculadas na escola, só que nós vamos atender toda a comunidade de Petrópolis, Japão, Japão, Inglândia, comunidade de Santa Rosia, Raiz, todas as comunidades próximas à escola. Pinturas e danças também fizeram parte da programação. Na entrega de brinquedos, uma fila de crianças aguardava o momento com alegria. O que você ganhou? Uma boneca. Você gostou do presente? Gostei. O que você espera ganhar hoje aqui nessa campanha? O carrinho. Quem ainda tem compras de Natal a fazer pode encontrar muitas novidades no calçadão da Benjamin Constant, em Rio Branco. Quem caminha pelo centro da capital acriana já prestou atenção nas mudanças no calçadão da Benjamin Constant. O local, famoso pelo comércio, pensões e camelôs, ganhou uma decoração exclusiva para o Natal, com iluminação natalina, muitos enfeites e, é claro, a presença do Papai Noel para fazer a alegria das crianças. A estrutura foi realizada por meio de uma parceria junto ao governo do Estado. Diariamente, de domingo a domingo, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, o Papai Noel se encontra aqui no espaço e aí nós temos atividades musicais e as crianças podem vir e tirar fotografias com o Papai Noel, na árvore de Natal, entregar suas cartinhas de pedido. E aí, diariamente, as pessoas vêm aqui e escolhem uma carta para presentear as crianças. É bem bacana, então as crianças podem vir de todas as idades também, tem pessoas de 20 anos, de 30 anos que vêm tirar foto com o Papai Noel. De acordo com os comerciantes, as vendas ainda não cresceram muito, mas para a lojista Fátima Brito, o momento atual é de chamar a atenção para o Natal. Durante a nossa entrevista, ela aproveitou a oportunidade para convidar as pessoas a comprarem no local. Então, estamos aqui aguardando que o povo venha. Nós temos preço bom, nosso preço é o melhor, entendeu? Com certeza é o melhor. Então, venham fazer suas compras, verificar nossos preços e vocês vão fazer uma compra boa com menos dinheiro e não vão se arrepender. Quem aproveitou o momento para pegar uma cartinha disponível no local para quem quiser presentear sem olhar a quem, diz que foi um dos momentos mais bonitos. Então, a criança, ela tem vários irmãos, né? A característica de uma família carente. E ela contou para mim que nunca ganhou uma boneca, ela tem 11 anos e eu fiz questão de realizar esse sonho, que eu sei a importância que é uma menina ter uma boneca, né? Com toda a segurança, comércio ao redor e a presença do Papai Noel, as crianças fazem a festa. Aproveitam, inclusive, para falar sobre a expectativa para o Natal e, é claro, pedir presentes. Um carro de cotone remoto. Vamos ferrar aí. Veja a seguir, a preparação para o maior espetáculo de Natal de Manaus, o Glorioso. Na capital amazonense, são 11 horas e 24 minutos. O Edição de Domingo volta já. O Edição de Domingo volta já.